o pessoal eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico a famosa placa solar já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar olá amigos do canal elétrica e cia eu sou alex lima hoje eu vim aqui bem rapidinho esse vídeo pra tá comunicando a vocês o grande congresso online que vai falar sobre práticas sustentáveis no lar ok pessoal é um congresso aonde vai ser abordado as práticas sustentáveis como por exemplo é o rei aproveitamento da água da chuva é vai falar sobre artesanatos né é ecológico vai falar sobre a destinação dos efluentes domésticos né então assim vai ser um assunto serão diversos assuntos pertinentes aqui ao nosso canal porque um dos assuntos nessa nesse congresso uma das palestras nesse congresso online será sobre energia solar e eu tive o privilégio de ser convidado para ser um dos palestrantes desse congresso tá bom como é um evento né que tem a ver com o nosso assunto então eu acho importante está passando a comunicação para todos os assinantes é todos os nossos colaboradores aí do nosso canal o congresso é totalmente gratuito você se inscreve não precisa aí fazer pagamento é um congresso online você assiste no conforto do seu lar e não paga nada para poder assistir ok o congresso vai acontecer entre o dia 13 e 19 de março então anota aí na sua agenda dia 13 ao dia 19 serão abordados assuntos de práticas sustentáveis tá bom é esse congresso está sendo organizado pela engenheira ambiental dai ribeiro a pessoa que está organizando todo esse congresso serão diversos assuntos sobre práticas sustentáveis no lar tá bom é serão vários palestrantes e você vai poder participar dessa palestra aí desse dessas palestras nesse congresso aí do conforto do seu lar sem pagar nada eu vou deixar na tela aí tá pra vocês poderem se inscrever conhecer o site lá do congresso pegar todas as informações é vou deixar na descrição do vídeo também e eu vou deixar então pra vocês a própria responsável pelo congresso transmitir aí todo o detalhe do evento vamos ouvir então a dai ribeiro falar sobre o evento lá olá pessoal meu nome é dai ribeiro sou engenheira ambiental e apaixonada por sustentabilidade faça o convite de hoje para você transformar o seu estilo e qualidade de vida em sete dias vamos falar durante os sete dias sobre horta ervas medicinais artesanatos recicláveis reaproveitamento de água compostagem uso de energia solar e outras alternativas e muito mais durante sete dias você vai ter uma transformação a horta é sinônimo de terapia a maior e a melhor terapia que existe já indicada por todos os médicos e terapeutas psicólogos e psiquiatras e não tem uma horta qualquer mas tem uma horta de ervas medicinais trazer a cura através de ervas medicinais chega de ficar tomando remédio chega de ficar tomando remédio a gente toma um remédio para curar uma coisa depois destrói outra quantas vezes a gente já ficou tomando remédio e depois que dor no estômago aí você toma remédio para o estômago vamos buscar cura através das ervas medicinais outro assunto que a gente vai trazer é compostagem compostagem significa amor ao próximo amor ao próximo você já viu a vida de um catador você conhece como é que é será que tudo que você está descartando nos seus resíduos você está ajudando um catador ou você está misturando seco e úmido ou seco e molhado que algumas pessoas dizem e ser amor ao próximo dá a ele o sustento mas dá a ele um sustento digno que quando você mistura o orgânico com os outros materiais vira meleca isso atrapalha totalmente a reciclagem você quer aprender mais sobre isso vamos ter esse tema também outro assunto é reaproveitamento de água nossa como reaproveitar água bom para o bolso né tá ficando caro que agora você paga água e ainda paga a taxa de afluente né vamos reaproveitar não só por isso mas a gente sabe da escassez hídrica a gente sabe que está faltando água em algumas cidades do brasil já tem realidade que você não tem água todos os dias em casa já conheci cidades assim que não são todos os dias que tem água na torneira a água pode estar acabando já está acabando é sabe disso é uma realidade e energia solar vamos economizar no bolso também tem outras energias a energia eólica já consegue ter tecnologia para trazer ela para dentro da nossa casa não é verdade a tecnologia para isso a gente vai falar sobre isso também eu chutei o pó da barraca sou engenheira ambiental já trabalhei em diversos segmentos já trabalhei na indústria metalúrgica já trabalhei com cimento já trabalhei com mineradora em mineradora já trabalhei na construção civil enfim eu tava no ritmo louco perder minha qualidade de vida estressada foi quando eu chutei o pó da barraca porque eu tava sentindo que não tinha propósito na minha vida eu não estava tendo tempo para o meu filho nem tempo para minha família chutei o pó da barraca mas com uma missão uma missão de trazer práticas sustentáveis que ajude a transformar essa qualidade esse estilo de vida você vai conseguir trazer saúde para sua família através das ervas medicinais você vai conseguir trazer o melhor relacionamento com seus filhos a partir do momento que você for exemplo para eles e um bom exemplo é o exemplo ambiental é você ser ambientalmente correto trabalhando em sistemas que a gente comentou água resíduos energia na verdade eles aprendem tudo na escola já a fazer minhocário fazer compostagem a plantar às vezes a gente nem soube fazer tudo isso então venha para essa transformação desses sete dias que você vai aprender aprender a trabalhar com tudo isso melhorar a saúde transformar o relacionamento com a sua com a sua família com seus filhos melhorar bastante sendo exemplo para ele e para quem gosta de artesanato e está com vontade de ganhar uma grana de empreender também vamos passar esse assunto lá um exemplo importante de que eu já vi essa transformação foi uma colega que estava extremamente estressada em depressão e não sabia mais o que fazer ela viu sentido para ela quando ela começou a trabalhar com horta ela teve o galinheiro dela ela colocou um pomar em casa e viu o ciclo da vida dentro do seu próprio lar e isso foi a cura para ela é uma mãe tem filhos dois filhos e ela percebeu que com essa terapia de ter de ser exemplo para suas filhas ambientalmente falando e trazendo horta por mar plantas para dentro da sua casa ela transformou a sua vida e tudo durante essa semana vai ser de forma simples prática e fácil qualquer convite que eu tô te fazendo é para você participar do congresso online de práticas sustentáveis no lar é tudo gratuito as palestras estarão disponíveis para você a gente vai enviar o link onde você irá acessar no dia e horário marcado o dia do nosso encontro você vai ter contato com palestrantes que são experts você vai ter contato com as melhores técnicas de cada tema e tudo online você pode acessar da sua casa do seu trabalho da onde você tiver e as palestras são formatadas sem blá 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 é isso aí é o desafio dos palestrantes fazer a sua palestra ensinar sem aquele floreio toda sem aquele blá 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 tudo na prática tudo fácil ensinando você o passo a passo então venha comigo nessa transformação sete dias congresso online de práticas sustentáveis no lar você acessa aqui embaixo www.sustentabilidadenolar.com.br faz lá sua inscrição agora porque as vagas são limitadas o sistema comporta o número de vagas depois disso as inscrições são encerradas automaticamente eu não consigo controlar isso é o sistema que faz então não adianta depois vai dar me encaixa aí não vai dar reserve agora sua vaga faça sua inscrição no site é congresso online de práticas sustentáveis no ar pra você gratuitamente um beijo até mais beleza então pessoal aí práticas sustentáveis no ar um grande congresso online gratuito dia 13 ao dia 19 a gente já temos aí um encontro marcado tá bom gente não fica essa dica super legal até o próximo vídeo e assim que eu tiver mais novidades sobre o congresso sobre os palestrantes quais são os assuntos que vão ser apontado eu vou estar comunicando a vocês aí tudo que houver de evento aí que tem a ver com o nosso assunto eletrônica elétrica e energia solar eu também estarei comunicando a todos um forte abraço até a próxima tchau tchau E aí E aí Obrigado.